E aí, incríveis! Aqui é o Cid, canal Game Over Jamais. Tudo bem com vocês? Hoje trazendo mais um vídeo para o canal com dicas de jogos totalmente grátis. E antes de começar, já vou pedir para você deixar aquele tapa no like para dar aquela fortalecida. Conto com a sua inscrição e com a sua ativação do sininho para não perder nenhuma notificação, que isso ajuda demais daquela fortalecida no canal. Belezinha? Então vamos lá, incríveis! Estou aqui na Epic Games. Sabe que toda quinta-feira a Epic Games libera um jogo grátis. Então essa semana, hoje, necessariamente, liberou o jogo de graça o Spectrum. Spectrum... Nossa, Spectrum Reclite, uma coisa assim o nome. É um jogo... Eu não conheço esse jogo, né? Mas eu já vou adicionar aqui na minha biblioteca. Aqui está mostrando um trailer do jogo. Pelo que eu vi, um pouquinho assim, é um jogo cheio de puzzle, que a pessoa está presa no hotel e ela tem que adivinhar... Tem que resolver vários puzzles, né? Pelo que eu vi... Pelo que eu vi, tem que resolver vários puzzles. É um jogo... Eu não conheço esse jogo. Jogo de puzzle, né? Que eu joguei... Que eu penei muito pra zerar. Foi o jogo Portal. Então, parece que tem a mesma narrativa, né? Então está liberado de hoje... Até o dia 10 de... Não, foi mais. Foi de hoje. Vai ficar liberado... Deixa eu voltar aqui, que eu perdi a data. Aqui, ó. Vai ficar liberado de hoje até o dia 8 de junho ao meio-dia. Incríveis. E antes de eu entrar aqui pra falar um pouquinho desse jogo... Semana que vem já mostrou aqui os jogos que vão ficar liberados. Ó, é o Bleach Constructor. The Walking Dead. Depois eu vou fazer um vídeo a fundo falando desse jogo que eu não conheço. E o Iron Cast. Outro jogo liberado também. Vai ficar liberado, né? No dia 8 de julho ao dia 15 de julho. Jogo de construção The Walking Dead, deve ser... De agibilizar a cidade, essas coisas. Depois a gente... Eu faço um vídeo falando sobre esses dois jogos. Agora aqui, abrir esse Spectrum aqui, ó. Faça um check-in em The Spectrum Refresh para uma estádia inesquecível. Explore o impecável e misterioso hotel de Per... Nossa! Perose. Enquanto seleciona seus engenhosos quebra-cabeças de códigos cromáticos e descobre as razões por trás da sua estadia aparentemente interminável. É, tem um pouco a ver, assim, não guardadas limites as proporções, com o jogo Portal, que é um jogo cheio de puzzle que eu zerei com a cabeça, fiquei até a cabeça doendo, mano. The Spectrum Refresh é um jogo de raciocínio desafiador em primeira pessoa, ambientado em um futuro próximo. Você acorda no hotel de Perose em um pacato... Nossa! Um pacato, porém, perturbador e refúgio do mundo exterior. Como estimado hóspede, sua estadia está incorporada aos corredores e quartos de hóspedes do De Perose. A exploração do fantástico hotel estilo arte deco desvendará os mistérios de De Perose, das incertezas que envolvem sua estadia. Contudo, seu desejo de descobrir a verdade é obstruído por uma série de quebra-cabeças com códigos cromáticos, desafios com leis da física de dar nó na cabeça e o medo crescente de que suas verdadeiras intenções sejam reveladas. É, guardadas as devidas proporções, lembra muito o jogo Portal, que é cheio de puzzle, mano. Eu zerei esse jogo, mano, com dor de cabeça... Fiquei com uma dor de cabeça tremendo, incríveis. E aqui, ó, pra rodar esse jogo, tá as configurações. Vou passar aqui o mínimo pra rodar. O processador AMD FX 6300 de 3.5 GHz, ou Intel iCore 3 ou superior, 4 GB de RAM, 8 GB de espaço disponível, DirectX versão 11, né, placa de vídeo, mínima AMD, Randeon RX 550, ou NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ou superior. E requer um processador em sistema operacional de 64 bits. O áudio é em inglês, né, e o texto em inglês, se você está vendo, alemão, espanhol, espanha e português, aqui não especifica se é português de Portugal ou português do Brasil, mas eu acho que deve ser o do Brasil, né, e o russo. Ah, mas é o de Portugal, né, que o melhor do jogo de contar português do Brasil é que em contar português eles falam de Portugal. E aí está liberado, é só, eu vou pegar aqui, ó, vou obter aqui na minha biblioteca, então, você pode, se você, é uma dica importante, incrível, se você não tem computador, não tem como jogar, independente, vai lá, faz o seu cadastro no Epic Games, ó, e pega, porque vai direto pra sua biblioteca, e uma hora, uma vez na sua biblioteca, é seu pra sempre, incrível, você não perde o jogo, já está na biblioteca, então é só ir lá e baixar. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, na minha biblioteca, olha o tanto de jogo que eu tenho, eu não joguei, a maioria eu não joguei, pra ser sério, eu joguei o Alan Wake, tá vendo, tem vários, o Alan tem muito aqui, então isso aqui foi todos os jogos de graça que deram, então, se você está sem PC, ou seu PC não roda, pega, faz o seu cadastro na Epic e pega, que a hora que você quiser jogar, que você tiver condições de jogar, tiver com PC, melhorou o PC, vai lá e joga. Mas pega, baixa na sua biblioteca, exerce a sua biblioteca, que uma vez exerce a sua biblioteca, tá, é seu pra sempre. E vamos lá, outra dica de jogo aí, grátis também, aqui na Epic Games. Olha que incrível, estou aqui na minha Epic também, mais uma vez aqui, outro jogo grátis aqui, o Warface, tá, jogo de tiro aqui, tá liberado também, então vai lá, já vou colocar aqui na biblioteca, o Warface, vou colocar aqui Obter, está de graça aqui, já vou falar um pouquinho sobre o jogo, esse também eu não conhecia, fuçando a Epic aqui, vi que está de graça, então, bora lá, fazer pedido, já foi para a minha biblioteca, tá, então, o Warface, é o MMO contemporâneo de tiro em primeira pessoa, com milhares de fãs ao redor do mundo, o jogo oferece modos JXJ intenso, missões JXA, envolventes e reclusões, que você pode desafiar, com cinco classes diversas, além de ficar livre para usar um arsenal gigantesco, personalizável, aqui tem, ó, as ceninhas dos jogos, jogo de tiro, né, para quem curte, jogo online, né, os estilos aí, o COD, é, o jogo Butter Royale, né, e aqui, ó, tem as informações, o Warface, é, MMO, já li aqui, né, que a mesma coisa está lá em cima, esse explosivo, é, FPS, né, que é o nome do jogo, o estilo de jogo do FPS, gratuito de, é, esse track já está disponível para download na Epic Games e Stories, desafios cooperativos, envolve a ação e ritmo acelerado, espero por você todos os dias, aí, incrível, está liberado, é só pegar, jogar, está lá na biblioteca, está de graça, né, você coloca Airface lá na sua Epic, coloca adicionar na biblioteca, pronto, uma vez adicionado na biblioteca, já é seu para sempre, e aí, ó, o que você precisa rodar, o que você precisa para rodar o jogo, é, bem básico, você não precisa ter, um computador ferradão para conseguir rodar não, Windows 7, 8, até o 7 roda, 7, 8 e 10, processador i3, né, 530, que é o AMD Atom 2 X3 415, 4 GB de RAM, 25 GB de armazenamento de espaço, DirectX 9, placa de vídeo, GeForce 250 GTS, o Randeon HD 4850, exige uma conta da Epic Games, então, quer dizer, notebook levinho, notebook, computador com configuração bem leve, consegue rodar esse jogo, né, aí o idioma, o áudio, né, inglês, chinês, tradicional, francês, alemão, coreano, polonês, português, russo, espanhol, espanhol, português, Brasil, então, coroé é só português, é de Portugal, português, Brasil, tem o nosso, tem o nosso idioma lá no jogo, espanhol, América Latina, e turco, o texto, inglês, chinês, simplificado, francês, alemão, coreano, polonês, português, português, Brasil, russo, espanhol, espanhol, América Latina e turco, então, configuração mínima para rodar o jogo, o áudio aqui disponível, corre lá, jogo de FPS gratuito aí, incríveis, bora lá para pegar, esse não fala até quando vai ficar liberado, ele foi lançado 1º de julho, 1º de junho de 2021, tá liberado aqui, então, bora lá, pega o jogo, o jogo base aí, tá de graça, faz um teste aí que vale muito a pena, as incríveis, belezinha, então, os dois jogos grátis aí que eu passei para vocês, o Warface, que você tem que pesquisar, que ele não mostra na tela inicial, e o outro jogo aqui, que é o Kaipe que liberou na semana, que é o Spectrum, então, dois jogos aí, baixa lá na sua biblioteca, mostra aqui a minha biblioteca mais uma vez, então, se você está vendo esse vídeo, não tem o cadastro na época, eu vou deixar o link aqui na descrição, faz o cadastro, uma vez com o cadastro feito, é só ir lá, no jogo, baixar, adicionar na sua biblioteca, você não precisa baixar, e aí, quando você quiser jogar, é só ir lá e fazer um download, todos os jogos que eu estou mostrando, aqui para vocês, belezinha, e depois, eu vou fazer um vídeo, falando desses dois jogos aqui, que vai liberar, na semana que vem, na Epic Game, principalmente esse, do The Walking Dead, belezinha, incríveis, então, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, desse vídeo, conto muito com o seu like, o like ajuda demais na divulgação do vídeo, incentiva a gente a continuar, mais e mais aí, fazendo o nosso trabalho, trazendo aí, jogos grátis, notícias, coisas para vocês, deixa o tapa, deixa o tapa no like, então, para dar aquela fortalecida, se inscreva no canal, ativa o sininho, para não perder nenhuma notificação, incrível, quanto mais gente se inscreve no canal, mais notifico, o YouTube notifica, com o like, com a inscrição, com a notificação, ativando o sininho, o YouTube notifica mais e mais pessoas, e deixa o comentário, falando o que vocês estão achando do vídeo, e se vocês estão gostando do estilo do vídeo, sugestões de melhora, crítica, que a gente responde todo mundo, independente aí do comentário, é claro que tem que ser um comentário, respeitoso, bebezinha? Então vou ficar por aqui, até a próxima aí, game over, jamais, fui!